Pra mergulhar dentro de mim E pra saber quem sou Ninguém melhor que o meu Deus pra decifrar minha alma Só Ele sabe o meu futuro que me aguarda Meus segredos e excessos, só Ele quem tem Eu sou uma criação divina e quem me conhece é só meu criador Pra cantar com a gente meus amigos Júlio e Mateus Pra mergulhar dentro de mim e saber minha vida sem pôr no papel Pra conhecer meus sentimentos, minhas emoções, somente o Deus do céu Pra descrever meus pensamentos e ajustar a máquina do coração Somente Deus tem esse poder em mãos E pra saber quem sou, ninguém melhor que o meu Deus pra decifrar minha alma Só Ele sabe o meu futuro, o que me aguarda Os meus segredos e acertos, só Ele quem tem Oh, é só o meu Criador Oh, é só Ele o oh Oh, eu sou a criação divina E quem me conhece é só meu Criador Oh, é só o meu Criador Oh, é só Ele o oh Oh, é só Ele o oh Oh, é só o meu Criador Oh, é só Ele o oh As abençoe, gente! Uh!